. Enclama essa é a merda que MVP, agora é o desafio da dança. O que você está fazendo? 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 Sofinha chegou primeiro Sofinha Sofana foi primeiro que ela conseguiu Vamos lá gente Vai Zabel anda rápido Vai Zabel anda rápido Vai Zabel anda rápido Vai Zabel anda rápido Acha os gols hein? Não Então eles felizes agora é o make das meninas que deixaram o ovo cair Então Giovanna Gabi E Emily Então vamos começar o ovo dela Calma Calma Espera que eu vou para a rua Ai socorro Está dançando banque? Não mas gente que eu vou buscar o ovo Vai dançando que era um pouco de escova 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 O que é isso? Tchau, tchau, tchau.